Ó, hoje começa a maior festa agropecuária do estado de Goiás. Quem tá ao vivo lá no Parque de Exposições pra mostrar pra gente como é que tá a programação? É ela de novo, Natália Mendonça, com você, querida. Um dia nas cobras, um dia com as vacas, minha querida, que todo dia é uma coisa diferente. Hoje eu tô num ambiente, meu amor, que tem milhões, como diz Clarissa aqui, ó, já me avisou. Pode falar que aqui tem milhões deitados no chão, viu? São essas vacas e bois que estão aqui expostos no Parque de Exposições. Eu vou conversar aqui com Salvador Farina Neto, que é o diretor administrativo. Salvador, a principal pergunta que todo mundo quer saber é se tem show, se não tem show. Por que que dessa vez não vai ter aqueles shows grandiosíssimos? Bom dia. Bem, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Seria inviável pra nós hoje, financeiramente, dentro do padrão do Parque da Família do estado de Goiás, a realização dos shows. Nós vemos um represamento de dois anos de pandemia, num raio aí, você coloca de 100 quilômetros de Goiânia, você tem hoje seis, sete shows grandes no mesmo dia. E, financeiramente, pra nós, o valor dos ingressos teriam que ser muito caros, o operacional seria totalmente diferente. O povo, que é quem sustenta, que é a cara da pecuária, no nosso viés de informação, não estaria pagando 500, 600 reais hoje pra estar entrando aqui dentro. Como a festa é popular, nós mudamos um pouco e voltamos do dia, da forma pela qual a festa surgiu, né? A exposição surgiu dessa forma, como um centro de negócio, com os pavilhões cheios, com os animais aqui dentro. É a casa da família da pecuária do estado de Goiás. Continua sendo uma festa muito bonita, né? A festa do povo aqui, que vai até o dia 14 de agosto. E quem vier aqui vai ter acesso ao quê? Aos animais? Vai ter exposição de quê? Conta pra gente. Olha, só não vai ter show grande. Hoje já tem, nós vamos ter shows menores no Tatersal. Hoje já tem abertura com o PH e Michel, com preço de ingresso simbólico pra estar participando aqui conosco. Nós temos todos os pavilhões cheios, de todas as raças ebuínas. Nós vamos ter julgamento, nós vamos ter shopping do Senepol, nós vamos ter shopping do Quarto de Milha. Nós vamos ter todos os restaurantes com preços populares, preços acessíveis ao povo. Nós vamos ter o Rap Land, que é um parque infantil aqui dentro, fazendo, continuando essa edição do Rap Land. Foi um parque idealizado e criado aqui dentro. Um sucesso dentro de Goiânia, que vai ter a continuidade aqui durante a exposição. Então é isso, nós estamos no ciclo de palestras, nós vamos ter entidades governamentais, parceiros, estandes. Então venha nos visitar. Se possível, eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa positiva e não vai nem lembrar da questão do show aí. Deixa passar dessa vez. E uma última informação que eu acho que vale a pena a gente repassar aqui é que é um lugar pra fazer negócios, né? Muita gente vem aqui, às vezes, pra conhecer e acaba, às vezes, fazendo negócio de alguma forma, numa conversa ou trocando ideia com alguém. Sim, esse é o nosso foco. Nós temos aqui participantes do Brasil inteiro, nós temos animais avaliados aí caros, igual você falou. Tem vaca de milhão que vai estar aqui, tem cavalo com ar de milha de 600, 500 mil reais. Então isso aqui é um ciclo de negócio. A pessoa vem, traz a família, ao mesmo tempo tá vendo um animal que pode ser vendido. Tem shoppings aqui dentro pra ser vendido com foco em vender animais nessa comercialização. Então esse é o nosso foco. É um ciclo realmente de negócio dos amigos e dos parceiros aqui dentro.